Secretaria da Saúde apresenta dados preocupantes sobre a queda dos índices de vacinação. Bancada do Oeste se reúne com produtores de leite de Santa Catarina. Vereadores mirins de Chavantina visitam a Assembleia Legislativa. E exposição sobre os 90 anos da justiça eleitoral no Estado é aberta no Parlamento. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias, que começa agora. Boa noite. A Comissão de Saúde promoveu nesta manhã uma audiência pública para que a Secretaria de Estado da Saúde apresentasse o relatório quadrimestral de prestação de contas de 2022. No encontro, os técnicos apresentaram dados preocupantes sobre a redução dos índices de vacinação em Santa Catarina. A Comissão de Saúde realizou nesta quarta-feira uma audiência pública para apresentação do relatório quadrimestral da prestação de contas de 2022 da Secretaria Estadual de Saúde. A Superintendente de Planejamento em Saúde da Secretaria, Carmen Deus de Ovo, apresentou dados relacionados ao montante e fonte de recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução, além de ofertas e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada. Deus de Ovo fez um balanço das contas do segundo quadrimestre. Foi um período do Estado em que nós passamos ainda por casos de situação de Covid, pela situação da dengue, a situação de emergência das síndromes respiratórias, e o Estado veio mostrar aqui as ações e o valor que foi colocado nessas ações dentro do que o Estado tinha preconizado, demonstrando que tudo que foi planejado, orçado, foi executado e está sendo pago em dia. As cirurgias eletivas ganharam atenção especial e também questionamentos do colegiado. De acordo com a Secretaria de Saúde, na fila de espera são cerca de 1.560 pessoas que não têm interesse nas cirurgias, 289 não têm condições clínicas, 14 mil não conseguiram ser contactadas, são mais de 26 mil pacientes na fila de espera. A superintendente explicou os números. O Estado tem colocado recurso, inclusive com legislação aprovada na Alesc, de fonte própria, para ampliar esse acesso das pessoas para a realização dos procedimentos, e também nós temos feito uma organização da fila de espera, fazendo então a busca pelas pessoas que estavam inscritas nessa fila de espera, procurando saber por contato telefônico diretamente do Estado se elas se mantêm na fila, atualizando informações para que quando chegue o momento dela ser atendida no hospital, imediatamente esse procedimento seja realizado. O que a gente tem observado, como a gente tem trabalhado com a abertura de oferta, tanto de consultas para pré-operatório quanto para atendimento cirúrgico, o que a gente tem observado é que o mesmo número de pessoas que saem entram. Então o número em si, ele se mantém em torno de 100 mil. A falta de contraste para as cirurgias também entrou na pauta da reunião e não ficou sem resposta. O contraste é uma situação mundial, o Brasil tem passado por essa situação, o Estado tem trabalhado até junto com as entidades aqui do Estado, a ESC, a FEOSC e a FEOSC, para traçar quais as estratégias para conseguir adquirir. Nós estamos trabalhando inclusive com importação para conseguir a aquisição deste insumo. É uma dificuldade que nós temos enfrentado, os hospitais têm apontado que mesmo quando eles fazem aquisição, por vezes não tem entrega, o custo tem subido muito, por isso a gente também optou pela importação, então todas as possibilidades para aquisição estão sendo viabilizadas pelo Estado nesse momento. Os números da dengue e varíola dos macacos também foram abordados na reunião, mas a grande preocupação é a baixa cobertura vacinal contra doenças que até então eram consideradas antigas e que estão voltando. O doutor Eduardo Macario faz um apelo aos pais para a importância deste momento de campanhas de vacinação. Nós estamos em risco real de reintrodução de doenças que há muito tempo deixaram de ocupar as páginas dos nossos jornais, que como, por exemplo, aparelhos infantis, o sarampo, a febre amarela, a difteria, meningites, e isso acontece por conta das baixas coberturas vacinais. Nós estamos com quase 70% de cobertura dessas vacinas, então o risco é real. O apelo que nós fazemos a todos os pais responsáveis por crianças e adolescentes até 15 anos de idade é que aproveitem que nós estamos realizando a campanha nacional de vacinação contra paralisia infantil e de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação e levem seus filhos para os postos de vacinação em todos os 295 municípios catarinenses. Além das crianças menores de 5 anos receberem a vacina contra polio, que é a gotinha, que é fundamental para prevenir a ocorrência dessa doença, elas podem também levar os adolescentes e as crianças para atualizar toda a caderneta vacinal. São mais de 18 vacinas de diferentes tipos, seguras, que já foram validadas, que são utilizadas há muito tempo, que fazem com que o Brasil seja um exemplo em termos de programas internacionais de imunização. A bancada do Oeste se reuniu com representantes dos produtores e da indústria do leite de Santa Catarina. O colegiado ouviu demandas do setor, entre elas a isonomia tributária em relação a estados vizinhos. Deputados membros da bancada do Oeste participaram, na sala da presidência da Assembleia Legislativa, de uma reunião com representantes do setor leiteiro de Santa Catarina. O estado é o quarto maior produtor de leite do país, perdendo apenas para Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Produz anualmente mais de 1 bilhão e 300 milhões de litros de leite e mobiliza mais de 150 mil pessoas em toda a cadeia produtiva. Ainda assim, conforme levantamento do Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados, Santa Catarina está perdendo a competitividade. O número de empresas caiu de 122 para 94. O número de produtores, que já foi de 38 mil, agora é de 26 mil. E o motivo, segundo o presidente do Sindileite, é em grande parte da carga tributária. Nós temos uma diferença tributária comparado com os outros três estados do sul do Brasil. E desde lá, Santa Catarina vem tendo uma dificuldade, principalmente para o produtor e para as indústrias, para a gente competir com esses estados que têm essa diferença conosco e que têm essa vantagem e podem oferecer mais para os seus produtores e podem oferecer mais para as suas indústrias. Segundo os produtores e industriais do setor leiteiro que participaram da reunião, eles não querem benefícios, mas apenas a equiparação com os impostos cobrados nos demais estados. Nós temos hoje o estudo com três estados. Os três estados do sul que são mais próximos de nós aqui. Nós estamos no meio, mas tem também diferença com outros estados produtores, que são mais produtores do que Santa Catarina e que também têm algumas diferenças. Mas o que a gente quer, estando equiparado com esses três estados aqui, já está muito bom para nós. Eu acho que aí depois tem que, sei se é de reforma tributária em todo o país, se isso vai adiantar ou vai acontecer, a gente sabe que é difícil, mas neste momento eu acho que Santa Catarina, os deputados, o governador de Santa Catarina, o governo do estado de Santa Catarina tem que olhar com muito carinho para essa cadeia que produz muito, que é muito significativa e que vem passando por momentos difíceis. Maria Rosinete, que é produtora de leite na cidade de Braço do Norte, também participou da reunião. Ela trabalha no setor desde 2004 e produz cerca de 1.300 litros de leite por dia. Segundo ela, a questão tributária traz impactos para a produção. A gente precisa da indústria, a gente não é sozinho, nós somos um conjunto, produtor, indústria, comércio. Então é uma cadeia e se começa que a indústria não consegue mandar os nossos produtos para fora, numa competitividade, pelo menos de um para o outro, em outros estados, a gente acaba não vendendo. E com isso, a indústria não consegue pagar o que realmente a gente precisaria receber para ser competitivo e até para a subsistência. Ao final da reunião, ficou definido que a bancada do Oeste atuará em conjunto para aprovar um projeto de lei ainda este ano, para que a isonomia do ICMS para o setor leiteiro possa ocorrer já a partir de janeiro de 2023. O deputado Jackson Castelli, do União Brasil, usou a tribuna durante a sessão ordinária desta quarta-feira para se despedir do Parlamento. Ele aproveitou a oportunidade para destacar os projetos apresentados durante o período em que ficou na casa. O deputado Jackson Castelli usou a tribuna em tom de despedida durante sessão ordinária. O parlamentar natural de Quilombo, no Oeste do Estado, abordou os projetos apresentados durante os 60 dias que exerceu a função. Nós apresentamos seis projetos de leis. Um da filantropia da rede feminina de combate ao câncer, dois da readequação das empresas, que normatiza e melhora a questão das empresas de vistoria, um de reciclagem, que é um projeto educativo e pedagógico muito importante sem custos para o Estado. Jackson ocupou a cadeira do deputado Ivan Nats, que se licenciou por motivos particulares e destaca uma das proposições que cria nova responsabilidade para a defensoria pública. A defensoria pública, o Estado, através da defensoria pública, vai ter obrigação de defender a vida. Ninguém aqui está dizendo que é a favor ou que é contra o aborto, mas ele precisa ser defendido o direito da vida. A vida é o maior direito de qualquer cidadão. E se o nascituro é considerado uma vida, então ele também precisa ser defendido pelo Estado. A outra matéria apresentada pelo parlamentar amplia a possibilidade de venda de produtos de origem animal e vegetal. Quem tem inspeção municipal no município, possa vender em todo o território estadual. Hoje, como funciona? Você pode produzir no município e vender na associação dos municípios. Porém, se você pode produzir ela em Quilombo e vender em São Lourenço, por que você não pode vender em Chapecó? Se a norma sanitária é a mesma. Então, é apenas uma readequação na lei que vai dar condição para que as pequenas agroindústrias do Estado de Santa Catarina possam crescer, expandir e, principalmente, conquistar novos mercados. Jackson fica no mandato até 2 de outubro, mas, em razão do calendário especial do parlamento, as atividades dele na casa se encerram nesta quinta-feira, 15 de setembro. Durante a fala em plenário, o parlamentar manifestou preocupação com os serviços públicos oferecidos aos imigrantes e citou o exemplo de Nova Erechim, no oeste catarinense, que já tem 5% da população formada por haitianos. A nação, o Estado e os municípios precisam ter políticas públicas, seja na área de saúde, de educação, na assistência social, na habitação. As empresas estão fazendo sua parte, mas elas não farão todas. Na área psicológica, muitos desses vêm para cá, às vezes contra a vontade, mas eles precisam, além de ser bem acolhidos, ter um emprego, ter um sustento, fazer com que o Estado tenha políticas públicas de acolher. E depois do intervalo, vereadores Mirins e Chavantina, no oeste do Estado, visitam a Assembleia Legislativa. Você confere em instantes. Já está em vigor em Santa Catarina a lei aprovada pelo Parlamento que aumenta o controle da comunidade escolar sobre as obras de reforma e ampliação das escolas. A lei determina que o governo do Estado submeta os projetos para análise dos conselhos deliberativos e das associações de pais e professores. Agora é lei em Santa Catarina. Sempre que o Poder Executivo Estadual elaborar projetos de ampliação ou reformas em estruturas físicas de unidades escolares da Rede Pública Estadual de Educação, deverá submeter previamente o projeto de obra ao Conselho Deliberativo das Escolas ou às associações de pais e professores. O objetivo é garantir que as demandas atendam às necessidades da comunidade escolar de acordo com a população daquele local. A proposta de origem parlamentar foi aprovada pela Assembleia Legislativa em agosto deste ano e sancionada recentemente pelo governo do Estado. Outra lei sancionada está relacionada a maus-tratos a animais. A partir de agora, o governo deverá criar delegacias para registrar esse tipo de ocorrência a partir de estruturas físicas já existentes. Já está em vigor em Santa Catarina a lei que autoriza o Estado a instituir delegacias de defesa contra maus-tratos a animais domésticos. Conforme o texto da matéria de origem parlamentar, fica estabelecido que as delegacias serão implantadas em estruturas físicas e funcionais já existentes na Secretaria de Estado da Segurança Pública. O objetivo é combater e punir esse tipo de crime de forma rápida e eficiente por meio de serviço público especializado no tema. Hoje, no Estado, o combate a maus-tratos a animais domésticos fica por conta de delegacias militares e de entidades civis voluntárias em defesa dos animais. Um grupo de pouco mais de 10 estudantes viajou mais de 520 quilômetros de Chavantina, no oeste do Estado, até Florianópolis. Eles são vereadores mirins e vieram conhecer a estrutura do Legislativo Estadual. Os vereadores mirins de Chavantina, no oeste do Estado, visitaram a Assembleia Legislativa. Os estudantes aproveitaram para acompanhar a sessão ordinária e também conhecer o processo Legislativo Estadual. Para a presidente da Câmara Mirim, Camille, a experiência é um estímulo para projetos futuros. Muito conhecimento, a gente, creio que a gente aprenda bastante hoje aqui. E, assim, para os próximos anos também, caso não sou eu como todos daqui, pensar em estar algum dia, em algum poder, estar podendo, enfim, estar aqui um dia, sendo deputada, deputada, até em seu município, estar sendo vereador, prefeito, enfim. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Chavantina, Valdenir Marchiori, também acompanhou a visita dos alunos à Alesc, e comentou a importância do programa Vereadores Mirins junto à Câmara Municipal de Chavantina. Eles têm até nos desafiado a gente procurar agir mais e estar mais próximo da população. Eles nos aproximam da comunidade escolar, nos aproximam dos seus pais, da sua comunidade, e trazem as demandas também da população, em especial da comunidade escolar, para a Câmara, para a gente estar junto, batalhando pelas causas da educação também no município. Essa é a primeira vez que representantes de Vereadores Mirins de Chavantina visitam a Assembleia Legislativa. Uma experiência que, com certeza, vai ficar gravada na memória. Está sendo uma experiência muito legal, que está me ajudando bastante para entender e talvez pensar em ter um futuro na política. E a seguir, exposição comemora os 90 anos da Justiça Eleitoral de Santa Catarina. A gente volta já. Uma exposição aberta hoje no Hall da Assembleia Legislativa, retrata a trajetória da Justiça Eleitoral do Estado. Na mostra, o público poderá conferir as informações sobre a evolução do processo eleitoral e também antigas urnas utilizadas a partir de 1945. Os 90 anos da Justiça Eleitoral de Santa Catarina são o tema da exposição aberta no Hall da Assembleia Legislativa. Aqui, o público vai conferir painéis com uma linha do tempo e informações sobre a trajetória da Justiça Eleitoral do Estado e também ver de perto urnas antigas utilizadas a partir de 1945, como a de madeira e a de lona, assim como os primeiros aparelhos eletrônicos que entraram em operação. Uma forma de conhecer como os processos de votação e apuração evoluíram ao longo dos anos. A Santa Catarina tem uma grande parcela na evolução do processo eleitoral no Brasil. Nós temos aqui a oportunidade de conhecer a urna de madeira, que foi utilizada por um longo período no Estado de Santa Catarina, a urna Fechecler, depois a urna de lona, polipropileno, até chegar no modelo que nós adotamos em Santa Catarina em 1991, pela primeira vez, em Cocal do Sul, quando fizemos a emancipação de Uruçanga e também de outros objetos que culminaram depois com a urna eletrônica em 1996 e que está no ar há 26 anos sem nenhuma fraude comprovada. Presente na abertura da exposição, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Leopoldo Brigman, lembrou que a iniciativa também faz parte de um entendimento formalizado com o Parlamento Estadual que prevê a auditoria das urnas usadas nas eleições deste ano. Dia primeiro, que é um sábado, faremos o sorteio de 27 urnas que serão auditadas aqui dentro da Assembleia Legislativa no domingo, ou seja, a apuração do voto manual para a urna eletrônica para se fazer a auditagem ao final da tarde. E por conta desse convênio, a gente trouxe toda a história do Judiciário Eleitoral que fez 90 anos esse ano e trouxemos as três urnas que nós temos na nossa vida como história, que é a urna de madeira, de lona e a urna eletrônica. Já o presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Maurício Skudlark, ressaltou que a parceria entre as duas instituições é uma prova de confiança do Parlamento catarinense no processo eleitoral. Nós confiamos na justiça eleitoral, na nossa justiça, que foi pioneira em vários avanços e que agora, nessa parceria com a Assembleia, quer levar a toda a população esse mesmo sentimento, mostrar a história, mostrar a credibilidade e a confiança que a população tem que o resultado seja efetivamente a vontade popular representada. A mostra segue aberta ao público até o dia 30 de outubro e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das sete horas da manhã às sete da noite. E, nesta tarde, o Parlamento recebeu a visita de uma comitiva da cidade de Santa Teresinha, no Alto Vale do Itajaí. Eles vieram fazer o convite para a Festa do Mel, o evento mais importante do município. Para divulgar a realização da 14ª edição da Festa do Mel, que ocorre na cidade de Santa Teresinha, no Alto Vale do Itajaí, entre os dias 22 e 25 de setembro, esteve na Assembleia Legislativa uma comitiva da Prefeitura e da realeza do evento. O prefeito do município usou a tribuna durante a suspensão da sessão ordinária para anunciar a programação do festejo. Após dois anos de pandemia, as festividades retornam com shows nacionais e várias outras atrações, em uma arena fechada com o público esperado de 12 mil pessoas. A nossa festa está com uma programação muito boa, é uma festa que tem várias atrações, tanto na parte de bailes, shows, e na parte também de parque, de rodeio, moto, velocross, também, a parte de camping. A gente espera uma população grande para a nossa festa. Eu calculo, assim, de público, deve passar no mínimo 10, 12 mil pessoas. O convite para prestigiar o evento fica por conta da realeza da festa. Venham todos para a 14ª Festa Regional do Mel. E hoje estreia a nova edição do programa Memórias da Imprensa, que resgata a história do jornalismo catarinense. E o entrevistado da vez é um dos jornalistas esportivos mais conhecidos do estado. O fato mais curioso assim que eu me lembro foi em 1950, na Copa do Mundo, no Brasil, na inauguração do Maracanã. E naquela época, as emissoras do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, entrava em Florianópolis como se fosse uma emissora local. Aquilo nunca me saiu da cabeça ouvindo Jorge Cury narrar Brasil e Uruguai com o Antônio Cordeiro, eram dois narradores, né? Corre, Lica! Aproxima-se no Brasil e atira! Gol! Segundo gol do Uruguai! Dois a um ganha o Uruguai! Meu sonho era ir ao Rio para conhecer a Rádio Nacional. Isso só foi acontecer em 59. E aí, andei lá dentro, fui ao Maracanã e tal, e aí começa uma história que mistura o futebol com o rádio. Em 60, três anos depois, eu já era repórter esportivo. E aí, fiquei entre a técnica de som e a reportagem. comecei a sair para fazer reportagem, comecei a redigir, a copiar notícias e tal. A gente não pode deixar de falar de uma história que se tornou conhecida no Brasil e até fora do Brasil, que é aquela história de um policial ter invadido o estúdio em 1986, é isso? É, por aí. Dia 13 de maio, se não me engano, o Silvio Roberto Vieira. Já faleceu. Ninguém vai tirar também, não aguento mais. Eu estou abrindo o programa, entra um soldado no estúdio com dois revólveres na mão e três na cintura. Eu pensei que era alguma brincadeira de mau gosto. Eu estou aqui assim, no centro da mesa, como apresentador do programa e o João de Ferreira do meu lado. Ele chegou na nossa frente e plá! Aí nós fizemos assim, não tinha bala. Esse que ele estava na mão já tinha descarregado em outros lugares. Foi a pior coisa que me aconteceu na carreira, foi isso aí. Eu fiz muita bobagem, aconteceu muita coisa, estrada de futebol, saí dentro do jipe da polícia, uma vez saí vestido de soldado em Tubarão. Essa entrevista com o jornalista Roberto Alves, você confere a partir das nove horas da noite. Antes disso, às sete horas, a TVL transmite ao vivo a sessão especial em homenagem às instituições de segurança pública do Estado que ocorre no plenário Osni Regis. E a gente fica por aqui. Outras notícias no site, nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a programação da TVL. Uma boa noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto